5 coisas gratuitas para fazer em Fernando de Noronha Snorkeling no naufrágio da Praia do Porto Isso mesmo, bem pertinho da areia você encontra esse naufrágio super legal Conhecer as piscininhas naturais da Praia do Meio e da Praia do Cachorro Fazer snorkeling nas praias e aproveitar o verdadeiro aquário natural que é Noronha Observar golfinhos no forte da Vila dos Remédios Curtir o pôr do sol incrível de Noronha em uma das praias E aí, me conta aqui nos comentários o que você mais gostou E compartilha esse vídeo com os amigos